Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Polêmica por causa do projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos em Belo Horizonte. Motoristas e taxistas se reuniram hoje com vereadores para discutir a proposta. Pelo menos 23 famílias devem ser retiradas de casa por causa do risco da barragem do município de Itatiaio Sul na região metropolitana da capital. Vai ser enterrado em Ribeirão Preto, em São Paulo, o corpo da jovem baleada durante os ataques a bancos em Uberaba na última quinta-feira. A despedida da seleção brasileira em BH e as informações sobre a final da Copa América no domingo e as opções para o fim de semana na nossa agenda cultural. Estes são os destaques do jornal Bande Minas de hoje. Vai ser enterrado em Ribeirão Preto, em São Paulo, o corpo da jovem baleada no confronto entre policiais e bandidos durante os ataques a agências bancárias na última quinta-feira em Uberaba. Thaís Teixeira de Oliveira, de 21 anos, teve a morte confirmada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela estava internada desde a madrugada da última quinta-feira, quando foi baleada na cabeça. A jovem natural de Ribeirão Preto estava nesse carro com as amigas voltando de uma festa. O veículo que ela estava foi interceptado pelos bandidos que atacavam essa agência do Banco do Brasil. Os criminosos atiraram contra o carro e Thaís foi atingida. Ela foi socorrida pelo próprio motorista do automóvel e levada para o Hospital de Clínicas, mas não resistiu. Pelo menos 23 famílias serão retiradas de casa por causa do risco de rompimento da barragem da Mina de Serra Azul, da ArcelorMittal, em Itatiaio Sul, região metropolitana. A medida foi tomada depois que a empresa apresentou um novo estudo de inundação, aumentando a área de risco. A mineradora disse que se trata de uma ação preventiva, já que não houve alteração do nível de emergência da barragem, que permanece no nível 2. A Defesa Civil informa que 159 pessoas de 48 famílias já estão fora de casa desde o dia 8 de fevereiro. Na ocasião, sirenes tocaram na cidade e moradores foram levados para um hotel em Itaúna, na região centro-oeste do estado. Foi encontrada na noite passada mais uma vítima soterrada no rejeito de minério lançado pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Segundo os bombeiros, o corpo é de um homem e estava praticamente intacto. No bolso da calça havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista dos desaparecidos. A tragédia ocorrida em janeiro deste ano deixou até agora 246 pessoas mortas e 23 que ainda não foram encontradas. Um carro pegou fogo à tarde hoje na Avenida Afonso Pena, na altura ali do bairro Cruzeiro, região centro-sul da capital. No veículo estavam duas crianças de 5 e 7 anos, uma mulher e dois cachorros de estimação. Todos conseguiram sair sem ferimentos. Os bombeiros usaram cerca de mil litros de água para apagar as chamas. O tempo seco no inverno favorece o surgimento de focos de incêndio em parques e matas, inclusive em áreas urbanas. Nesta semana, por exemplo, o fogo destruiu parte da vegetação do Parque Renato Azeredo, no bairro Palmares, região nordeste da capital. Para evitar transtornos e riscos aos moradores, alguns cuidados são fundamentais. Veja na reportagem. O Parque Renato Azeredo tem pouco mais de 90 mil metros e sua vegetação é remanescente de cerrado e mata composta por árvores de várias espécies. Dois quilômetros dessa vegetação foram destruídos pelas chamas na última terça-feira. Cinco militares participaram do combate ao fogo com cerca de 3 mil litros de água. De acordo com este tenente do Corpo de Bombeiros, o incêndio, que demorou mais de duas horas para ser controlado, pode ter como causa a ação humana. Ele tomou toda a parte lateral, os fundos do parque, que é justamente a parte que é rodeada por ruas. Uma guima de cigarro, alguém que fez uma queimada no local. Tanto que próximo do local onde aconteceu o incêndio, a gente pode verificar que tem algumas fogueiras lá. Diariamente, pessoas que moram nas redondezas vão ao parque para a prática de caminhada e exercícios físicos ou para levar as crianças para brincar. Muitos ficaram assustados, embora o incêndio não tenha sido de grandes proporções. É sempre muito preocupante. A gente vê muitas atividades acontecendo, muitas crianças e sempre nessa época do ano a gente houve casos de incêndio. Danos mesmo ao meio ambiente, além de prejuízo mesmo para o dia a dia das crianças, de todo mundo que frequenta o parque. A fumaça pode dar alergias, doenças, isso é bem preocupante. Dados do Corpo de Bombeiro mostram que em 2018 foram quase 11 mil ocorrências de incêndios em Minas Gerais. De janeiro a maio deste ano, já são 3.198 ocorrências. Agora que a gente está no período de estiagem, a tendência é que essas ocorrências possam aumentar muito. E por isso que a nossa preocupação é sempre da conscientização para tentar diminuir e ter um número de ocorrências menor do que no ano passado. No próximo dia 7, vai haver no Parque Renato Azeredo, no bairro Palmares, um abraço ao parque. A gente vai trazer atrações culturais e trazer peças educativas falando sobre como preservar melhor o parque e como prevenir a incidência de incêndios. Mas a melhor dica ainda é a prevenção. Guimba de cigarro tem que ser evitado de se jogar nesses locais, não queimar lixo, não queimar entulho próximo dessas regiões. O IEF tem a queima controlada, ele que controla isso. Então, não tentar fazer essa queima por conta própria, porque ela pode sair do controle e isso pode causar um incêndio em grandes proporções. O projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativo em Belo Horizonte tem gerado polêmica. De um lado, motoristas de aplicativo, que não querem as novas regras propostas pelo governo municipal. Do outro lado, os taxistas, que defendem a aprovação integral do projeto. A decisão vai ficar por conta dos vereadores da capital, que devem votar a matéria até o fim da próxima semana. Os cartazes mostram a indignação de motoristas de aplicativos em Belo Horizonte com o projeto de lei 490-18, que regulamenta este tipo de transporte. Nunca fomos contra a regulamentação. A regulamentação, bem feita, bem construída, ela vai dar segurança para o motorista, para o usuário, ela vai gerar recursos para a prefeitura. O que nós, desde o início, quando ventilou-se a ideia de construir essa regulamentação, o prefeito já sabia. São pelo menos 15 emendas que a categoria rejeita ou pede alteração. Algumas, inclusive, para eles, são consideradas inconstitucionais. A limitação, por idade, da frota. O texto diz que é cinco anos. Só que a nossa categoria, ela não tem os mesmos privilégios, ou melhor, os mesmos direitos que o táxi tem. Então, a nossa adequação de frota, ela precisa ter um tempo maior. A limitação de veículos é uma coisa que não compete. É uma inconstitucionalidade. O vereador e líder do Executivo na Câmara, Léo Burguês, confirma que algumas emendas podem ser retiradas antes que o projeto vá para a votação. Como, por exemplo, o número fixado de motoristas de aplicativos. Nós temos um parecer da Procuradoria aqui da Câmara, dizendo que alguns pontos desse projeto são inconstitucionais. Eu creio que a tendência dos vereadores é votar contrário a essas emendas inconstitucionais. Medida que os taxistas não aceitam. Querem que o projeto vá para a votação completa. Existe um projeto. Se existe emenda inconstitucional, quem tem que discutir isso, na realidade, é a justiça. Esse que é o ponto principal. Nós estamos trabalhando por igualdade, por equilíbrio de um sistema. Para tentar chegar a um acordo com as duas categorias antes da votação do projeto, algumas reuniões foram realizadas aqui na Câmara Municipal, com vereadores, representantes dos taxistas e motoristas de aplicativos. E tudo aconteceu a portas fechadas. O projeto de lei deve ir à votação até semana que vem. As duas categorias prometem que vão brigar pelos seus direitos. Todos nós aqui estamos preparados para poder entrar com ações na justiça, reivindicar mandato, se for o caso, em cima das inconstitucionalidades que estão presentes no texto. Queremos uma regulamentação, sim. Precisamos ter essa segurança. Mas, da forma justa, da forma correta, com a participação dos motoristas, não com a participação dos taxistas. Isso nós não vamos aceitar. É uma situação que é totalmente desigual. O que nós buscamos, vou afirmar novamente, é a igualdade e o equilíbrio. O rompimento da barragem de Brumadinho pode provocar racionamento de água e rodízio no abastecimento para moradores da capital e região metropolitana no ano que vem. A afirmação é do diretor de operação da Copasa, Romulo Perilli. Ele participou hoje de uma audiência da CPI das barragens na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Perilli disse aos parlamentares que, depois do desastre na barragem Córrego do Feijão, no dia 25 de janeiro, a Copasa suspendeu a captação de água do rio Paraopeba, o que pode afetar o abastecimento. E informou ainda que a Copasa firmou um compromisso com a Vale para a implantação de uma nova captação acima do ponto atingido, que deve ficar pronta até setembro de 2020. A Vale garantiu que tudo estará pronto no prazo previsto. E depois do intervalo, você vai ver como foi a despedida da seleção brasileira em Belo Horizonte e as informações sobre a final da Copa América no próximo domingo. O Brasil vai para cima do Peru de olho no nono título da competição. A gente volta em instantes. A seleção brasileira já está na Granja Comari, lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde faz a preparação para a final da Copa América contra o Peru no próximo domingo, às 5 da tarde. Em Belo Horizonte, na despedida, não faltaram torcedores para festejar. Dezenas de torcedores passaram a tarde na porta do hotel onde a seleção brasileira estava concentrada. Tudo por um autógrafo, foto ou apenas poder ver os ídolos de perto. Depois da vitória na semifinal, a confiança na conquista do título aumentou. A seleção deixou o hotel aqui em BH por volta das 8 horas da noite, com o carinho do torcedor que não arrancava pé. Carinho destacado por Tite na última entrevista coletiva antes do jogo contra a Argentina. Torcida, se ela puder trazer todo o carinho que ela tem transposto dentro, quando nós chegamos no hotel, que ela leve isso para o estágio, isso vai deixar não só a mim, eu tenho certeza que todos os atletas gratificados e fortalecidos. Agora a seleção brasileira treina na Granja Comari, em Teresópolis, até sábado, quando encerra a preparação para enfrentar o Peru, que venceu o Chile no outro jogo da semifinal e vai disputar com a seleção brasileira a decisão da Copa América. É, Brasil e Peru vão disputar a final da Copa América no próximo domingo, às 5 da tarde, no Maracanã, Rio de Janeiro. E quem tem mais informações sobre esse jogaço é o nosso repórter, comentarista André Salles. André, bom, depois daquela vitória, né, sobre a Argentina, podemos ficar otimistas também quanto ao Peru, que ontem surpreendeu. Com certeza, Luciana, acho que poucas pessoas esperavam, né, uma vitória, ainda mais uma goleada do Peru sobre o Chile. E eu acho que, mesmo assim, o Brasil é bem favorito, viu, vai jogar em casa, tem um time muito melhor, mas, de qualquer forma, acho que o Brasil não tem que pensar naquele 5 a 0 da primeira fase, não. O Peru melhorou muito durante essa competição, então vai ser um jogo que tem tudo para ser mais complicado. Mas o Brasil chega como muito favorito e, digo mais, uma derrota ou não levar o título, mesmo que seja nos pênaltis, seria até um vexame para a seleção brasileira, por se tratar de uma seleção com muito mais tradição e de jogar em casa. É isso aí, nada de cavadinha na hora de bater o pênalti, viu, Brasil? Com certeza. Obrigada, André, boa noite para você e até a próxima. O Conselho Nacional de Trânsito adiou pela sexta vez o prazo para a troca das placas dos veículos brasileiros para o modelo do Mercosul, que também foi modificado. A exigência começaria a valer neste domingo, mas foi prorrogada para o ano que vem. As empresas do setor não gostaram da notícia, nem os motoristas que correram para se adequar e pagaram cerca de R$ 220,00 pela placa nova, que agora está desatualizada. O investimento foi alto nas 13 fábricas que produzem placas de automóveis, R$ 1,3 milhão. Equipamentos precisaram ser trocados para produzir as novas placas do Mercosul dentro das regras estabelecidas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN adiou o prazo e ainda mudou o modelo. Uma ducha de água fria nos planos deste empresário mineiro. O investimento foi feito para crescer no negócio, para fazer uma coisa correta e segura, e agora estou inseguramente com a máquina parada. Não posso justamente contratar funcionários, não posso crescer porque não tem previsão correta. O que se publica para daqui a seis meses pode ser alterado em seis meses. Foi assim no ano passado. O novo modelo não terá mais lacre e nem as ondas sinuosas que cortavam os caracteres, que também não terão mais o acabamento brilhante. A expectativa é baratear os custos e aumentar a segurança das placas, que poderão ser rastreadas por um QR Code de segurança, dificultando a clonagem e a falsificação. Serão quatro letras e três números, o que permite mais de 450 milhões de combinações. Fomos surpreendidos com a mudança, logo para ela entrar em vigor, deixando o prazo para janeiro de 2020, sendo que as empresas estampadoras estão preparadas e aptas e querendo trabalhar, querendo investir, querendo ajudar a empregar mais pessoas. E aí agora temos que aguardar uma definição de realmente quando vai poder ser implantado. Prejuízo também para dois milhões de motoristas, que gastaram cerca de 220 reais para trocar a placa para o modelo do Mercosul. A entrada em vigor da nova placa foi adiada por seis vezes. Prevista para janeiro de 2020, a exigência da troca não se aplicará a todos os veículos. Somente os novos deverão sair da loja com a placa do Mercosul. Também será necessário fazer a mudança em caso de transferência do veículo para outro município ou estado, se as placas forem furtadas ou estiverem danificadas. O novo modelo não será mais obrigatório para transferência de proprietário se ocorrer na mesma cidade, como estava previsto anteriormente. O CONTRAN calcula uma economia de quase 3 milhões e meio de reais para os consumidores. Serão realizadas anualmente 17 milhões de transferências de propriedade de veículos no país. Não concordo muito não que isso é mais imposto para a gente poder pagar, né? É porque eles põem e depois tiram, põem e depois tiram e assim, depois que a gente paga eles revogam, voltam atrás, isso fica difícil, é complicado. É complicado, viu? Por que mudar o modelo de placa? O modelo de placa que já tem já é eficiente. Sinceridade, eu acho que é só para ganhar imposto da gente, só tarifas. Só ganhar dinheiro, isso. É desnecessário, né? Eu não entendo ainda qual que é o propósito. Se for para uniformizar, se trouxer algum benefício, é justo. Mas eu realmente, nesse momento, não enxergo nenhum benefício com relação a isso. O número de motoristas flagrados ao avançar no sinal vermelho aumentou mais de 30% em Belo Horizonte nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A conduta é considerada uma infração gravíssima e pode colocar muitas vidas em risco. Não é difícil encontrar pelas ruas de BH um motorista que dá aquela aceleradinha quando o sinal está no amarelo. É verdade. Já? Já. 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 Conseguiu passar tempo? Sim. O problema é que muitos destes motoristas que aceleram acabam passando o sinal vermelho. Quando está embananado lá o cruzamento, é quase impossível. Porque o problema é igual, você fica ali em cima da faixa, se você passar metade do carro, tiver um cor de avanço, você é multado. Mesma coisa. Então, você vai ou acaba de tampar a faixa de pé densa e é mais difícil. Passar no sinal vermelho, infelizmente, está mais frequente que em anos anteriores. De acordo com o Detran, em Minas, houve um aumento no número de avanços de semáforos. Só nos três primeiros meses deste ano, foram 29.153 registros contra 22.089 casos flagrados no mesmo período do ano passado. Uma diferença de quase 32%. Ao contrário do que muita gente pensa, passar no sinal vermelho durante a madrugada pode dar multa sim. O motorista está livre de alguma autuação apenas em duas situações. Uma delas é se passar no sinal amarelo quando estiver piscando de forma intermitente. E a outra é passar entre meia-noite e seis da manhã no sinal vermelho mesmo, mas em alguma situação de risco. Se estivesse, por exemplo, sofrendo um assalto. A pessoa tem que obedecer o tempo de vermelho. Se ela, por um acaso, passar por um momento de insegurança, de realmente ter um assalto, alguma coisa assim, a imagem vai nos fornecer essa situação. Então a gente consegue detectar o que aconteceu. Durante o dia, se o motorista precisar dar passagem a algum veículo de emergência, ele também não tomará nenhuma multa ou autuação. Em decorrência de uma ambulância, ou de uma viatura de corpo de bombeiro, ou de uma polícia que estava pedindo caminho. É a única situação que a pessoa realmente pode avançar ao tempo de vermelho. Avançar o sinal vermelho é considerada uma infração gravíssima. Gera sete pontos na carteira e uma multa de R$ 293,47. Sem contar que põe em risco a vida de outros motoristas e dos pedestres. Tem que ficar atento, é claro. Tem uns que são imprudentes demais. O sinal está piscando, já quer passar, o sinal está fechado, é perigoso. E não perca no próximo bloco as dicas de diversão para o seu fim de semana. Até já! O governo do estado deu início às obras na Biblioteca Pública Estadual, que fica na Praça da Liberdade. Há dez meses, os usuários não têm acesso ao terceiro andar do prédio, onde fica um acervo raro de livros e enciclopédias históricas. A reforma está sendo feita em todo o telhado do anexo Professor Francisco Iglesias, prédio da Biblioteca Pública Estadual, que fica em frente ao edifício principal. Projetado por Oscar Niemeyer, o local ficou bastante danificado depois das fortes chuvas que caíram no início da primavera do ano passado. A reforma para a gente foi de muita alegria, nos deixou no estado de êxtase mesmo, pela importância que essa casa tem, que a biblioteca representa para a sociedade, o trabalho que nós desenvolvemos em prol da leitura, da literatura, mantivemos funcionando, mas com muita precariedade, interditando o acesso à parte do acervo. O espaço mais atingido é o terceiro andar do edifício, onde fica o setor de referência e o acesso gratuito à internet. No teto dá para ver que várias placas do forro se soltaram, e nas paredes as infiltrações estão por toda a parte. A obra vai custar cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Enquanto tudo aqui vai sendo executado pelos trabalhadores, o acervo do terceiro andar vai ficar assim, parado, inacessível à comunidade. Mas a previsão é de que em outubro toda a reforma seja concluída e o espaço volte a funcionar normalmente. Esta é a primeira obra licitada e liberada pela atual gestão. O cuidado é para ajudar a preservar o espaço e os títulos que ficam à disposição para consulta. O setor de referência e estudos, de uma biblioteca universitária, ele vai contemplar material de referência que a gente chama dicionários, anuários, enciclopédias. Nós temos um acervo de livros de administração, de direito, de medicina, de gastronomia, de todas as áreas do conhecimento. No período em que fazia uma especialização, o Wallace não saía daqui. Hoje, já formado, o instrumentista espera ansioso pela reabertura do espaço para ampliar os conhecimentos na área que atua. Enquanto isso, ele recorre a outras sessões da biblioteca para não ficar parado. Eu uso o setor de referência com frequência para pesquisas, principalmente na minha área, que é a área da música. E, para mim, o setor de referência da biblioteca é um setor de extrema importância, tanto para acadêmicos quanto para o público em geral. O fim de semana está chegando e é hora de se programar. Quem procura lazer e diversão não pode perder as ótimas opções na nossa agenda cultural. Um super-herói embarca com os melhores amigos para curtir férias na Europa. Quem é esse herói? Spider-Man, que acaba sendo convocado para mais uma missão heróica. Ele vai enfrentar vários vilões em cidades como Londres, Paris e Veneza. A segunda edição do Festival BH de Teatro promete movimentar a capital mineira até o dia 28 de julho em diversos palcos da cidade, com mais de 50 atrações, entre espetáculos adultos e infantis, além de oficinas gratuitas. Senhoras e senhores, preparem-se para uma grande viagem ao divertido universo de magia e fantasia do Circo dos Sonhos, com o espetáculo Alacazam, a fábrica mágica. Apaixonado por games, Marco Tullio se tornou um fenômeno na internet e fora dela. E neste domingo estará no palco em Belo Horizonte. Ainda no palco, a banda The Yesterdays e o músico Agel Marques, criador da BH Beatle Week e diretor musical do show, vão tocar grandes clássicos da obra do quarteto de Liverpool, uma especial viagem no tempo. A Orquestra Uru Preto homenageia o ator e humorista do cinema mudo, Charles Chaplin, que vai parar em um circo após ser confundido com um batedor de carteiras. Um show com diferentes versões dos sucessos da carreira de Tiaguinho, além de novidades e clássicos da música brasileira. É hoje, mas dá tempo. Neste sábado e domingo, a Capital Mineira terá mais uma rodada de apresentações para o concurso de quadrilhas e shows com o decantor Luan Santana, no Arraial de Belo Horizonte, com entrada gratuita. O evento é na Praça da Estação e ainda conta com competição de prato junino. Então, programe-se e divirta-se! E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o Bande Zap 997727663. 997727663, o código diário é o 31. Ou para rever ou compartilhar as nossas reportagens, acesse YouTube ou Facebook no perfil TV Bande Minas. Obrigada pela companhia. Para você, uma ótima noite. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto